Bom, vamos dar uma olhada na tabela do Campeonato Gaúcho para a gente ver como é que ficou a situação agora. Olha, o Grêmio é líder com 17 pontos após vencer o São Luís. E o Ipiranga tem 15 pontos nessa rodada aí. É o vice-líder, vai se afastando do Internacional, que é o segundo com 12 pontos. O São Luís fecha a zona de classificação também com 12 pontos, hein? E o Inter pode ser ultrapassado pelo São Luís, tem que ficar ligado. O Caxias tem 11, é o quinto, o Novo Hamburgo é o sexto, o Brasil de Pelotas é o sétimo, a Imoré é o oito, São José é o nono, sai da zona de rebaixamento e empurra a União para a décima colocação. O Juventude é o sexto, está na zona de rebaixamento lá e o Guarani de Bagé é o quinto. Juventude e Guarani estariam sendo rebaixados nesse momento. Os placares do fim de semana, você viu 4x0 do Grêmio no São Luís. O Guarani de Bagé venceu a União Frederiquense no clássico lá do Escapa pelo rebaixamento por 1x0. O Brasil do Pelotas e Ipiranga empataram em 1x1, o Caxias fez 3x1 no Novo Hamburgo, o São José 3x2 no Internacional e hoje ainda tem jogo, tem a Imoré e Juventude às oito da noite no Estádio Cristo Rei.